Somos um grupo de complicidades, somos um grupo em que há a expectativa daquilo que vai acontecer a seguir. Todos os anos, no fim de cada edição, temos feito uma exposição em Serraldes. Esta é uma imagem da exposição que foi feita este ano. A exposição é feita no Lagarde, no Parque de Serraldes, e no âmbito da exposição é feita uma pequena intervenção performativa, que tem sido para todos eles muito, muito gratificante. Acho que agora vamos passar o vídeo. Hoje somos um abraço. É o que todos eles dizem. Todos nós temos aqui. Então, temos como passar. Nós tínhamos um vídeo. Eu não sei se é possível negociar passarmos um vídeo. Um minuto. Muito obrigada, João Marcos, por comentar o vídeo. Peço desculpas, temos estrado nele. Temos 25 anos. Temos 25 anos. Temos 25 anos. Somos exploradores da vida. Temos 25 anos. Temos 25 anos. Os anos 26 anos. Os anos 70 anos. Muito obrigada, pedimos desculpas por passar o tempo. Acho que como há pouco a Sílvia se referiu ao Sr. Vereador da Cultura, acho que durante este painel, que foi uma grande homenagem, vermos como é possível fazer arte e cultura desde a creche aos filósofos. Muito obrigada a todos. Eu não sei se há tempo para debater. Não? Pronto, temos que terminar. Muito obrigada. Mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado pela vossa partilha. Foi um excelente painel e partilha de experiências. Muito obrigado. Vamos agora fazer aqui uma pequena pausa. Eu peço que não saiam da sala, porque vamos apenas preparar a sala para uma atuação que vai haver a seguir. São dois, três minutos também. Até já, então. Muito obrigado. Obrigado.